É meu jovem, quando completou 25 anos, a série Star Trek recebeu uma versão para o Nintendinho jovem, é o glorioso NES. E o jogo, dadas capacidades do videogame, até que ficou muito legal, porque ele envolve uma série de cenas em movimento que são obrigatórias para esse tipo de jogo, vários cenários e paisagens diferentes, e mesmo assim, no final, o jogo ficou muito legal. Inclusive, meu jovem, nessa série, que tem até a abertura, como vocês estão vendo aí, tem aquela famosa cena do elevador, não essa cena aí, né jovem? Mas sim, aquela cena em que o Kirk e o Spock usam o elevador para subir e descer pela nave, ou para ir até serviços importantes, como a sala de teletransporte, a sala dos reatores, ou procurar inimigos que estejam na nave, né? Isso tudo o Nintendinho fez muito bem. Olha aqui a sala de teletransporte, meu jovem. É, olha o bom e velho amigo russo, que naquela época, em plena Guerra Fria, o russo colaborava com os americanos, meu jovem. Tinha até também uma negra, a Tenente Urura. Ou seja, Star Trek trazia o personagem também para o centro da ação, não importa a cor, meu jovem. Já lá atrás, não é coisa de agora, meu jovem. E você vê várias cenas diferentes, como por exemplo o Spockzão de olho na tela aí, para atacar uma nave que se aproximou e que ofereceu perigo aos tripulantes, meu jovem. Tem também o uso da velocidade de dobra, onde eles conseguem chegar muito rápido a lugares muito distantes. E em terra, né jovem, tá aí os nossos três heróis aí, o Spock, o McCoy e o James Tiberius Kirk. É, James T. Kirk andando e descendo para todo quanto é lado. Talvez seja até uma versão do passado de Nova York. Vai saber, esses caras se metiam na maior enrascada em cada um dos episódios que a gente assistia da série clássica, meu jovem. E lógico que no final sempre tem aí um pouquinho da briga, né, entre o Vulcano e a sua sabedoria. E o nosso médico, o Dr. McCoy, o magro, que tinha sempre aquela visão mais emocional. E sim, nesse tipo aí de final, de animação, os três estão juntos. Tem aí o texto aí com eles discutindo. E quem dá a palavra final, como sempre, resolve todos os problemas, é o bom e velho Capitão Kirk, meu jovem. Que ainda está vivo nos anos de hoje. É, meu jovem, ele tá vivão, fazendo até coisas pra Netflix aí e tudo mais. E pode até jogar uma partidinha de Star Trek, 25º aniversário. É, meu jovem.